Viu, Harry? Você é famoso. Mas por que eu sou famoso, Hagrid? Todas as pessoas que vimos, como elas sabem quem eu sou? Eu não sei se sou a pessoa certa para responder isso, Harry. Bem-vindo, Harry, ao Beco Diagonal. Aqui vai cobrar penas e tipo. E ali tudo o que vai precisar para fazer suas magias. É uma louca. Olha só essa vassoura. É a nova Nimbus 2000. É o modelo mais rápido que existe. Mas, Hagrid, como eu vou pagar tudo isso? Eu não tenho dinheiro. Ah, ali está seu dinheiro, Harry. Greenbox, o Banco dos Bruxos. Não existe nenhum lugar mais seguro a não ser, talvez, Hogwarts. Hagrid! O que exatamente são essas coisas? São doentes, Harry. Embora sejam inteligentes, não são criaturas muito amigáveis. Fique perto de mim. O senhor Harry Potter deseja fazer uma retirada. E o senhor Harry Potter está com a chave? Oh, só um minuto. Está aqui em algum lugar. Oh, aqui está ela. E tem mais uma coisa também. O professor Dumbledore me deu isto. Sigiloso. É sobre você saber o quê? No cofre, você sabe qual. Muito bem. Cofre 687. Luz, por favor. Chave, por favor. Não achou que seus pais iam deixar você sem nada, não é? Cofre 713. O que tem aí dentro, Hagrid? Não posso dizer, Harry. É assunto de Hogwarts. Muito sigilos. Vá na trás. Vá na trás. É melhor não contar isso para ninguém.